A doença de Parkinson, DP, é uma doença neurodegenerativa, crônica e dipática. Que afeta principalmente pessoas acima dos 60 anos, tendo sua patogênia no sistema nervoso central envolvendo os gânglios da base, sendo causada pela deficiência do neurotransmissor dopamina na via nigroestriatal e cortical, interferindo principalmente no sistema motor. Os sinais que controlam os movimentos do corpo são transmitidos por neurônios que se projetam da substância negra até o núcleo caudado. Os principais sintomas motores da doença de Parkinson são Tremores em repouso Déficits no equilíbrio e na marcha Bradicinesia Redução na amplitude dos movimentos Rigidez nas articulações Instabilidade postural Desartrofonia Alterações da voz e da fala Travamento frezim de incapacidade súbita, mas temporária, de se mover, bloqueia os motores. Desartrofonia 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 Legenda por Sônia Ruberti